É, agora você me liga né, eu tenho coisa pra falar pra você Liga, implora e chora É, quem bate esquece, quem apanha não Cê fez estrago no meu coração, mas passou, a farra curou Já mei de marcha desse love falso O seu amor só me fez de palhaço E agora que eu tô de boa, tu tá me ligando Vai ligando Liga, implora e chora Que quem sabe um dia, eu volto a te procurar Mas até lá Liga, implora e chora Pedindo socorro Tá me querendo de novo E eu vou te desprezar Só não insiste pra eu não vacilar Já mei de marcha desse love falso O seu amor só me fez de palhaço E agora que eu tô de boa, tu tá me ligando Vai ligando Liga, implora e chora E quem sabe um dia, eu volto a te procurar Mas até lá Liga, implora e chora Pedindo socorro Tá me querendo de novo E eu vou te desprezar Liga, implora e chora Que quem sabe um dia, eu volto a te procurar Mas até lá Liga, implora e chora Pedindo socorro Tá me querendo de novo E eu vou te desprezar Só não insiste pra eu não vacilar Só não insiste pra eu não vacilar